Lendo aqui os comentários de vocês, eu recebi a seguinte pergunta. Durante o exame de colonoscopia, é possível remover pólipos? Olá, eu sou o Dr. Marcelo Bernex e se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Então, o exame de colonoscopia, o que é? É a passagem de um aparelho flexível que tem uma câmera que nos permite ver dentro do intestino. O objetivo da colonoscopia é estudar o intestino de forma visual, ou seja, a gente está vendo o intestino, a gente consegue ver alterações nele. O motivo para se fazer o exame são vários, desde sintomas como sangramento, alteração do ritmo intestinal até a prevenção de câncer de intestino. Então, nesse caso de prevenção de câncer de intestino, o que a gente está fazendo o exame é exatamente para ver os pólipos, que são lesões pré-malignas. Então, nesse caso, o nosso objetivo é ver aqueles pólipos, só que a colonoscopia tem uma característica muito interessante, que é superior a qualquer exame do intestino, que é a possibilidade de a gente ver o intestino todo e de remover esses pólipos. Então, com isso, a gente está diminuindo o risco de a pessoa depois vir a ter um câncer. Então, o objetivo da colonoscopia é exatamente identificar e remover pólipos. O que pode acontecer para a gente ver um pólipo e não remover? Bem, se a gente está fazendo um exame eletivo, que a pessoa não sabe que tem uma alteração naquela região, e está fazendo uma colonoscopia e se vê um pólipo, nesse caso, pode ser que, dependendo das características do pólipo, o médico que está fazendo o exame ache que é mais seguro remarcar para retirar o pólipo, depois de conversar com a pessoa, explicar os riscos que podem estar envolvidos nesse procedimento. Qualquer colonoscopia que a gente faz um procedimento, ela já tem um risco maior do que a colonoscopia que a gente está só olhando. Isso porque cada procedimento tem seus riscos. A retirada de pólipos, ela não é totalmente isenta de riscos. Os pólipos maiores, a gente tem um risco maior, por exemplo, de sangramento ou até de perfuração do intestino. É claro que esse risco é baixo e a gente não vai fazer a colonoscopia se a gente achar que esse risco é muito alto. Então, se a pessoa está fazendo a colonoscopia e se depara com um pólipo grande, pode ser que ele opte por remarcar o exame para retirar esse pólipo depois em condições de maior segurança. Então, o exame de colonoscopia permite ver o intestino e remover pólipos, mas pode ser o caso de a gente encontrar um pólipo grande, o paciente não está informado ainda dessas possibilidades de risco e ser optado por remarcar para retirar esse pólipo, que pode ser feito em clínicas ou até em hospitais, dependendo do caso. No caso de pólipos muito grandes, quando a gente for retirar o pólipo, pode ser que a gente julgue que existe um risco muito alto de perfuração do intestino, mas mesmo assim seja optado por realizar esse procedimento. Aí, nesse caso, o que a gente deve fazer? A gente vai agendar um exame com o paciente ciente dos riscos e muitas vezes a gente já deixa uma equipe preparada para se for o caso de precisar operar. Por quê? Quando se retira o pólipo e mesmo que tenha uma perfuração, a gente vai e fecha aquela perfuração, que pode ser tanto pela colonoscopia quanto por cirurgia, a gente está fazendo um procedimento que é menor do que a retirada de um segmento do intestino. Então, pode ser que seja optado por fazer isso. Então, vamos lá. Recapitulando. Fez a colonoscopia e achou um pólipo pequeno? Provavelmente o médico já vai retirar aquele pólipo. Achou um pólipo grande e o paciente ainda não está informado? Pode ser optado por interromper e remarcar esse exame, que pode ser num mesmo local ou até num hospital com uma equipe preparada para, se for o caso de uma perfuração, fazer um procedimento já cirúrgico de dar os pontos ali naquela região. Nesse caso, seria uma perfuração já esperada do intestino e as consequências para pessoas são mínimas, porque a gente já aborda imediatamente depois de acontecer. Então, já seria uma coisa que a gente está contando que pode acontecer e o risco é muito reduzido. Então, se deu para entender tudo direitinho, lembra de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti